Nem sei por onde começar Me faltam palavras pra falar Mas a minha certeza é que somente o Senhor pode me ajudar Dessa vez eu fui longe demais e não sei como retornar Eu nadei pra bem longe do cais e me perdi em alto mar Eu não vejo saída e a minha expectativa já se afogou no mar Mas nem tudo terminou como eu pensei Aí eu me lembrei que o mar não é maior que a mão de Deus Olha para mim, tu és o único que podes me tirar daqui Tu és especialista em surpreender O impossível não impede o teu querer Quem resiste o teu poder Quem resiste o teu poder Pra mim até parece um ponto final Mas o Senhor pode fazer o sobrenatural Faz o teu milagre aqui Muda a minha realidade Só o Senhor pode acalmar a tempestade Ele tá acalmando essa tempestade hoje Aleluia! Dessa vez eu fui longe demais e não sei como retornar Eu nadei pra bem longe do cais e me perdi em alto mar Eu não vejo saída e a minha expectativa já se afogou no mar Traz a tua lembrança, traz! Mas nem tudo terminou como eu pensei Aí eu me lembrei que o mar não é maior que a mão de Deus Olha para mim, tu és o único que podes me tirar Levanta as suas mãos e declare Tu és especialista em surpreender O impossível não impede o teu querer Quem resiste o teu poder Quem resiste o teu poder Pra mim até parece um ponto final Mas o Senhor pode fazer o sobrenatural Faz o teu milagre aqui Muda a minha realidade Só o Senhor pode acalmar a tempestade E se não acalmar Eu te adoro Se o vento não cessar Eu te adoro Se não me responder Eu não vou parar De adorar Cante mais uma vez, cante! E se não acalmar Eu te adoro Se o vento não cessar Se o vento não cessar Se não me responder Eu não vou parar Pega as suas mãos pro céu e declare Eu não vou parar de te adorar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar de te adorar Eu não vou parar de te adorar Declare mais uma vez Eu não vou parar de te adorar Eu não vou parar de te adorar Eu não vou parar de te adorar Ei, a fúria do vento Ei, a fúria do vento Ei, a fúria do vento Ou a calmaria do mar Eu não vou parar de te adorar 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 Mais uma vez declare, declare Eu não vou Amém Isaías, mas a dispensa está vazia Mas a enfermidade bateu na minha porta Mas a tempestade se levantou A igreja do Senhor não vai parar de adorar a Ele Porque a Ele seja honra, seja glória e louvor para sempre Se você acredita nisso, adora Jesus Com as suas palmas em nome do Senhor Eu não vou parar de adorar Aleluia!